Conta no topo ali o Murila E agora a gente vai chegar na praia Praia do Conaré O que é o Conaré? O que é o Conaré? Conaré, Marabá Marinha Chaves, o que a Chiquinha já se encontra na Pela Lágua? Chaves vai a Caboclo Ei menina, isso é E o Elton? E o Elton? Olha o seu celular e a tua camisa aqui dentro da balsa Da balsa Dá lanche É fundo ai é? Esse aqui é buraco de balsa Elas colchorias vai afundando Por que a gente tá chegando na areia daqui? Pra vender Mas pode ir? Pode ir, pode ir para o meio ambiente Para o pessoal do meio ambiente Pode ir Esse aqui é o maior índice de mortes aqui na areia Acho que é esse aqui O pessoal tá andando aqui e a gente some Ele puxa porque é muito escuro Cuidado ai então Ó a Mirelle querendo molhar o ouvidos ai ó Tá mesmo? Tem que desviar ele mesmo Vai, então leva ela pra lá Que lindo! Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Não